O último censo agropecuário mostrou que menos da metade das propriedades rurais tem acesso a um sistema de irrigação. E das pequenas às grandes propriedades, ela pode fazer muita diferença na hora de produzir. Você vai conhecer agora um agricultor lá do Rio Grande do Sul que só com essa tecnologia conseguiu produzir nessa safra. A lida do seu Evandro, morador do município de Ibirobá, noroeste do Rio Grande do Sul, começa cedo. A rotina dos últimos meses tem sido esta, irrigação para o campo para garantir a produção, tanto do milho de silagem quanto da pastagem, que vão alimentar as 20 vacas de leite. Começou o ano atrasado, o gado passou muita fome aqui, por causa do motivo da seca. Daí me conscientizei que tinha que tomar algum caminho, né? 2020 foi um ano extremamente seco aqui no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma noção, nesse milho aqui, choveu apenas 20 milímetros até a fase de penduamento, que é o florescimento da planta. Tão pouca chuva e milho com 75 toneladas de matéria verde por hectare e 35% de amido. E dá para acreditar que o sistema de irrigação é pequenininho? Este daqui atende áreas de 5 hectares. A tecnologia é de uma empresa gaúcha e tem a intenção de tornar a irrigação acessível para pequenas propriedades. Como que funciona esse equipamento? Você desenrola a mangueira, que pode ser de 80 metros ou 120 metros, com um trator, microtrator, até mesmo um quadriciclo ou moto. Conecta o carrinho aspersor e ele vem recolhendo automaticamente. A gente tem dois equipamentos, que é o irrigatinho 5080 e o irrigate 50120, que usam a própria pressão da água para fazer esse recolhimento da mangueira. E tem um equipamento que é para fértil irrigação, para trabalhar com dejetos, que ele usa um motorzinho a gasolina e uma redutora para fazer o recolhimento da mangueira. Neste caso, o agricultor pode escolher a velocidade de recolhimento da mangueira e o que define se serão mais ou menos milímetros de irrigação na lavoura. Este mini carretel tem uma mangueira de 80 metros e normalmente o Evandro programa para que ele faça o percurso em 5 horas. O aspersor irriga 22 metros e meio para cada lado e neste caso é programado para 180 graus ou meio círculo. O benefício é não precisar ficar trocando os canos de lugar. Como eu lido com leite, o cara pode trabalhar para lidar com outras vacas, buscar no pasto, levar e ele fica trabalhando sozinho. Ele é o nosso menor equipamento e ele é feito justamente para ser extremamente prático. Ele é um carretel extremamente leve e fácil de manusear, com um trator super pequeno, você já consegue trabalhar e movimentar ele, até mesmo com quadriciclo também ou tração animal. O carretel também pode ser ajustado para culturas mais altas, como o milho, ou mais baixas, como grãos. Regulagem também para a espessura da gota, conforme a sensibilidade das plantas. O motor pode ser tocado a combustível, maquinário agrícola ou com a energia elétrica, como é o caso da família Ubesse. O agricultor instalou canos de irrigação convencionais entre a lavoura e a pastagem, que garantem que o carretel possa ser instalado em qualquer parte da propriedade. O investimento foi de cerca de R$ 5.600 no motor, R$ 20.900 no carretel e mais R$ 14.500 na tubulação, valor que pode ser financiado em até 10 anos. E na opinião do agricultor, retorna bem rápido. O ano passado eu ocupei 3 hectares de milho para fazer as cento e poucas toneladas de milho que eu fiz esse ano. Hoje, esse ano, com um etário e meio, eu consegui produzir a mesma quantidade. Isso para um pequeno agricultor é muito, porque quem tem pouca terra, você consegue sobrar um etário e meio para outra cultura, para uma pastagem. Então, essa é a grande vantagem. Tchau. 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 Tchau.